Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu reformei esse gabinete. E dei uma cara nova pra esse banheiro. Foi rápido, fácil e sem quebra-quebra. Vamos ver? Você vai ver que a gente consegue resultados bem legais com mudanças muito simples. O primeiro passo é fazer uma limpeza geral. Você pode usar um produto de limpeza de sua preferência ou mesmo um pano úmido. O passo seguinte é pintar o gabinete. Mas antes, vamos proteger o chão e passar fita nas partes que não precisam de tinta. Depois, vamos retirar os puxadores. Eu usei uma lixa 220 sobre toda a superfície do armário. Ele é de MDF e tem partes em fórmica. Pra tinta aderir bem, é preciso lixar pra remover o acabamento superficial. Na hora de aplicar a tinta, o ideal é usar esse rolinho de esponja pra área maior e um pincel menor pros cantinhos. Eu escolhi um esmalte sintético fosco na cor azul, que deixa o cômodo mais sofisticado e estiloso. Quando a tinta secar, você já pode remover as fitas e a proteção do chão. Depois disso, a gente já pode colocar os puxadores. O estilo do gabinete, quem vai escolher é você. E a decoração vai fazer muita diferença no resultado final. E aí, gente? O que vocês acharam? Só com a pintura e a troca dos puxadores, já deixa com outro clima. Sem contar que você tem várias opções pra deixar o seu logo do jeito que você quiser. Se você quiser algumas dicas de como organizar melhor o gabinete do banheiro, a Rafa te dá nesse vídeo. É só você clicar no card aqui em cima. Me conta aqui nos comentários o que mais você quer ver eu fazendo aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!